Não tenha um sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Receba de Deus nesta noite Não tenha mais que eu venci Tiveres que tomar decisões Sabe o que é que Deus te diz nesta noite? Glória a Deus, entrega-te a mim Confia-me em todo o coração Sabe por que, Glória? É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim O deserto, a nuva ali, a montanha É descansar em mim, minha eternidade É descansar em mim O desemprego, nos dias maus É descansar em mim Com pouca força Mesmo chorando Mesmo sofrendo É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E sabe qual é o teu trabalho? O teu trabalho é descansar em mim Descansar em mim É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor impõe É adorar quando Deus não responde 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 Deixa tudo ir pra lá Não é hora de parar Quem nunca cogitou Sair de casa Abandonar os sonhos O caminho Sabe como levou Como folha seca No vento Na sem direção Virar um anual de luz Glória a Deus As luzes As portas Se fecham E agora que Deus permite As luzes As lágrimas Na escola As luzes As luzes Se aparem E tem mais O que se perde Não pode O que você diz O que fazer É noite de resposta Pra tua vida O que fazer Porra, que difícil O que é que a situação É quando no fundo No bolso Sabe o que acontece Perguntar-se Perguntar-se Que eu sei As costas É quando a vitória Chega Ai, eu desespero Chega E se conhece E se conhece A derrota O que fazer O que fazer É quando a vitória Que eu sei E se conhece O que aconteceu O que hacía Legenda por Sônia Ruberti